Outro caso agora aqui no BG Manhã. Nós vamos falar sobre a ação criminosa desses dois aqui, olha. Esses dois caras, certo? Bom, pelas imagens, já deu pra perceber que a dupla se deu mal, né? Pois, os dois homens armados tentaram roubar uma mulher, certo? Só que esta mulher, ela é uma policial militar. Resultado, a PM esperou a hora certa para reagir e conseguiu êxito na ação. Ela atingiu o Breno Álvaro de Souza, tá? De 20 anos. É esse aqui. E o outro é o Ramon Nunes dos Santos de 18. Preso. A dupla foi presa, dupla cara de pau. E tem reportagem completa. Vem, Fábio, e fecha na tela do Balanço Geral Manhã. Sobre o assunto, eu converso com o comandante do policiamento da capital, o Coronel Vivaldi Cabral. Coronel, ela acabou reagindo ao assalto, né? Isso. Logo cedo, quando ela se preparava para sair para trabalhar, ela trabalha no batalhão de choque, ela foi abordada por esses dois elementos, ela ainda estava dentro do seu veículo. Houve uma reação por parte dela, eles estavam com arma de fogo apontando em direção a ela. E não restou a ela outra alternativa, senão atirar contra eles. Um deles foi alvejado na região do Maxilar. O outro se evadiu. Uma equipe do 8º Batalhão, que passava próximo, perseguiu esse outro elemento, fazendo a prisão dele, inclusive encontrando a arma de fogo que ele portava. É bom destacar que da arma, duas munições estavam deflagradas, eles não conseguiram porque houve uma falha da própria munição, demonstrando aí que eles tentaram atirar contra a policial militar. Graças a Deus, ela passa bem, ela não foi atingida. O marginal que foi alvejado tem 18 anos, ele foi conduzido para o Uzi, depois feito flagrante pela Polícia Civil. E o outro foi preso também, autuado em flagrante. Um deles, inclusive, coronel, é praticante de assaltos a ônibus, né? Exatamente. A gente tem percebido, assim, várias ações de reincidência de pessoas já com práticas de crime. Um deles, na ação de hoje, realmente tem passagem, inclusive praticante de assaltos a ônibus, já foi preso algumas vezes pelas nossas equipes. Mas, felizmente, no dia de hoje, a ação da polícia foi rápida e foram conduzidos para a delegacia. Um deles ainda permanece sendo atendido no Uzi. Os dois homens foram identificados como Breno Álvaro de Jesus Souza, de 20 anos, que foi atingido, e o outro, Ramon Nunes dos Santos, de 18 anos. Voltamos ao estúdio.